Música E aqui irmãos, e aqui meus irmãos vão lembrar, eu tava bem magrinho, agora meus irmãos estão olhando, eu tô mais fortinho né, mais gordinho né, mas isso é, isso é um algo que aconteceu, no dia 5 de maio, no dia 18 de maio, eu fui internado no hospital metropolitano com uma grave infecção dos meus dois rins, e tô deixado, eu entrei no hospital, e alguém, ou seja, algumas pessoas olharam, e talvez disseram assim, esse daí não sai mais, esse daí. Mas eu sei o Deus que eu sigo, eu creio no Deus que eu sigo, no Deus que servimos, e fiquei 20 dias internado ali em cima de uma cama. E a médica olhou pra minha esposa e disse, o estado de saúde dele é grave, talvez não seja pra morte, eu disse, não vai ser pra morte não. Vou sair desse lugar, e no dia 7 de maio eu saí daquele lugar, bem magrinho, e ela disse, seus dois rins estão com 15% de funcionamento, quase parando. Os dois, e eu disse, Deus, eu estou nas duas mãos, fiz uma biópsia, e deu os 15%. Mas sabe o que que tá acontecendo agora, irmãos? Sabe o que que tá acontecendo? Quinta-feira ela olhou pra minha, pra minha sinha médica, e disse, seus rins estão funcionando, estão reagindo novamente, Já está funcionando, o seu do céu. Sabe o que que é isso, irmã gente? É você não desistir. Todo mundo aqui, vamos lançar a boca. Você adora pra ele, pra ele que não está sofrerá. Estou afastado, fazendo cada vez, mas estou aqui dando glória a Deus. Adorando a ele. E vamos adorar com fé que tá de frente, que o negócio é bom demais. Bate um palmo, adora a Deus, e eu vou lá e agradeço a Deus. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Pesta de frente, é bom demais, quem já provou, não esquece nunca mais. Pesta de frente, só tem vitória, vamos virar na terra e começar a glória. Aqui tem mulheres, quando o homem a coisa esconde, o céu se abre e Deus levanta o sonho. Com a inimigo, a inimigo, de perder as boas, com a inimigo, do que for, e esse chucho de oração. Com a inimigo, a inimigo, a inimigo, de perder as boas, com a inimigo do que for, e este chucho de oração. É tão limpa e susto bem A festa de gente Pois é como o poder Apressionando a gente Mas nem me mostrando Escalando e fora Mas todos gostam de mim Esse é meu repórter E eu quero saber Uma festa de gente Sempre escuta o poder Que alegra a gente Pois é como o poder E sacando a gente Em a presença de Deus Nos nós também A festa de gente É bom demais Quem já gostou Eu me esqueci nunca mais A festa de gente Só tem vitória Vou confiar Até o meu coração depois Aleluia! Aleluia! Vamos ajudar aqui Quando tudo se virar Lá no céu Vamos continuar Lá no céu Lá no céu A festa de gente Eu estou doer Alegando Mas não te dá Estante Deixar E cozinhar E no céu Anunciar No céu Esta é a missão Do povo Para a coragem É A festa de gente É bom demais Quem já gostou Não esqueci nunca mais A festa de gente Não esqueci Só tem vitória Com tudo que dá Malteu Porque está na cor Com tudo que dá Malteu Porque está na cor Com tudo que dá Malteu Porque está na cor Obrigado. Obrigado.